Cyrus Só gente por mais de 40 anos Vamo aí mano, tiranos Vamo aí, não tiranos Vamo aqui as capitalistas Fale, fule e oferece Sonhos sem resultar Sacrificas, exalados E elevadas ao desespero Chega, não tiranos 50, 40, 40, 40? Três, mais, mora, quadras Temos que emergir Temos por mais uns casos E expedir ao potencial Com tanta batida de água O que é rico? E a cari? O que é o que é rico? E a cari? O que é rico? E a cari? Não! Tira-te a boca! Tira-te a cabeça! O que é rico? Porque Não tira-te a boca! Vira-te a cabeça! Não tira-te a boca! Porque não tira-te a boca! Caralho! Caralho! Caralho, aprovou, então tá certo. Mostrei pro Boca e pro...